Uma outra informação que temos aqui, do Observatório de Políticas de Segurança Alimentar e Nutrição, também da Universidade de Brasília, é que cerca de 15% do total de peças publicitárias em revistas, em revistas, já não mais televisão, são de produtos alimentícios. E isso também, se nós analisarmos as revistas infantis especificamente, onde o espaço dedicado à publicidade de alimentos é de 18%. Ou seja, há aí também nessa outra modalidade de comunicação uma concentração para isso, para o consumo desses alimentos. Esse estudo que a gente realizou, a gente realizou nas várias mídias. Então, a gente tem aí essa informação de que a publicidade realmente está exposta. Na televisão, ela está exposta na revista disponível para criança, para adolescente, na internet, e na própria rotulagem de alimentos. Que, por exemplo, infelizmente, na resolução que a Anvisa publicou, ela não traz a rotulagem dentro da regulamentação, ela não entende a embalagem como uma estratégia publicitária. Então, ela exclui a rotulagem. Mas a gente vê que a publicidade, ela traz na televisão, ela traz uma chamada. Aí, na mesma época que se põe uma estratégia publicitária na televisão, aparece na revista, por exemplo, numa revista para o público infantil, uma estratégia bastante semelhante. E traz na revista uma chamada para a internet, para o site daquele produto na internet. E traz na embalagem do produto um brinde, que também traz uma estratégia e uma chamada para a internet, para um jogo ou para um brinde que está sendo dado se a criança entrar na internet. E aí, a estratégia da internet é fazer propaganda e a publicidade das outras linhas daquela marca ou daquela empresa. Então, as estratégias são todas casadas. Recentemente, professora, o IBGE, juntamente com o Ministério da Saúde, eles realizaram uma pesquisa no ambiente familiar e que apontou números muito preocupantes, sobretudo para a questão da obesidade infantil. A senhora podia comentar um pouco essa pesquisa? Sim. A pesquisa de orçamento familiar, que foi conduzida muito recentemente, entre 2008 e 2009, e os dados foram publicados no início de setembro, trouxe um dado que realmente foi bastante associador, inclusive para os pesquisadores. A gente estava esperando a publicação dos resultados, e a gente viu que uma em cada três crianças tem excesso de peso. A gente esperava que o excesso de peso fosse aumentar no Brasil, entre todos os públicos. Ele aumentou realmente. A gente não imaginava que ele fosse aumentar tanto nesse público de 5 a 9 anos. Um em cada três é um terço. É um terço. Com obesidade. Com excesso de peso. E 20% dos adolescentes também tem excesso de peso por essa mesma pesquisa. Então, aumentou em todos os públicos, mas essa faixa etária de 5 a 9 anos, e entre os adolescentes, realmente foi o dado que assustou mais. E com certeza a publicidade, as estratégias publicitárias e a questão que a gente tem hoje, que é o consumo de alimentos muito processados, com excesso de gordura, sal e açúcar, que a publicidade veicula excessivamente, tem a sua maior responsabilidade. O consumo desses produtos é aliado a um sedentarismo, mas com certeza o grande consumo desses produtos é o grande responsável. Mas como nós comentamos aqui no início do programa, apesar da edição da resolução da Anvisa, estabelecendo determinadas normas para a publicidade de alimentos, houve uma decisão da AGU, Advocacia Geral da União, suspendendo, tornando sem efeito, pelo menos até o momento, essa resolução da Anvisa. A senhora ficou muito surpresa. Como é que a senhora comentaria essa decisão da AGU? Bom, a surpresa veio da posição da própria AGU, a AGU é a Advocacia Geral da União, então é um órgão que é para defender a União. Então a gente não esperava que ela fosse advogada contra a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A gente sabia que toda a indústria de alimentos, que as agências, que é o CONAR, na verdade, que acionou a AGU, a gente imaginava que estava tendo todo um movimento para se combater a regulamentação. Então, as ações que viriam na Justiça, se imaginava que isso efetivamente, que o CONAR ia fazer alguma coisa, que a AGU, não necessariamente que ia se acionar a AGU, mas a gente já imaginava que o CONAR fosse reagir, que a BIA, que a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos fosse reagir. Mas realmente que a AGU ia ser acionada e que a AGU ia dar um parecer inicialmente contra a Anvisa, isso não, não se imaginava, não. Então, a gente espera que ela está suspensa, mas se imagina que haja um julgamento em breve. E nesse julgamento, efetivamente, a gente imagina que ela olhe por todos os lados e se avalie positivamente, favoravelmente a respeito da Anvisa. A senhora acha que há elementos que sustentariam a tese levantada por alguns setores da indústria, ou mesmo da indústria de publicidade, de que a Anvisa estaria exorbitando as suas funções específicas? Bom, as alegações do CONAR, ao pedirem essa sustação da regulamentação, vão na direção de que a Anvisa está excedendo o seu papel no papel de regulamentador e que a regulamentação está indo contra a liberdade de expressão. Esses dois argumentos caem por terra quando a gente vai na direção de que, efetivamente, a Anvisa está exercendo o seu papel, que é de um órgão regulamentador em função da saúde pública, que é o papel dela. E a outra coisa é que a liberdade de expressão, ela não está... A liberdade de expressão comercial, que efetivamente é o que a publicidade faz, ela não está garantida na Constituição. A liberdade de expressão, que é através do jornalismo, que é a liberdade de expressão, da gente defender as nossas ideias, é uma coisa, né? O que a publicidade faz, a publicidade não é informativa, né? A publicidade é uma expressão, ela simplesmente divulga um produto, né? E ela divulga trazendo ideias que são para que as pessoas consumam um produto, seja ele qual for. E o problema é que a gente está divulgando, a forma que ela hoje é divulgada, ela traz prejuízo, sim, para o público, que nem sempre está adequado à mensagem para a qual ela é divulgada. Só para que os nossos telespectadores possam compreender melhor, a resolução da Anvisa, ela estabelece, ela não proíbe a publicidade. Mas ela apenas diz que a publicidade deve vir acompanhada de uma advertência sobre o consumo de determinados produtos, alimentos, que podem ser, se consumidos em excesso, exageradamente, maléficos à saúde. Exatamente. Exatamente. E aí a gente ainda tem essa questão. A resolução que está em questão, que é a resolução 24 de 2010 da Anvisa, ela não proíbe a publicidade. Ela traz que, depois de cada peça publicitária, é necessário que traga em tarja verde uma mensagem de que aquele produto que tem excesso de gordura, ou sal, ou açúcar, ou vários desses produtos tem tudo isso, por exemplo, um fast food, né? Às vezes tem excesso de gordura, de sal e açúcar. Por exemplo, os lanches felizes da vida, né? Que são publicidades pra criança, né? Às vezes eles têm tudo aquilo num lanche daquele. Então ele tem que trazer depois. Bom, este produto contém excesso de gordura, de sal e de açúcar. Se consumido em excesso, favorecem a obesidade ou doenças do coração, né? Então, dependendo da publicidade, tem que trazer isso. E é isso que a indústria não quer, né? Que o consumidor seja alertado de que aquele produto dele traz um prejuízo pra saúde. Muito bem, professora Renata Monteiro. Queria agradecer pela sua presença aqui no programa Cidadania, suas explicações. Obrigada. Como é de regra, de praxe aqui na TV Senado, nós traremos outros pontos de vista para que os telespectadores possam formar a sua opinião sobre um tema que promove tanto debate. Mas desde já agradeço pela sua presença aqui conosco. Obrigada. É vocês de casa que nos acompanharam. Também o nosso muito obrigado. Caso queiram entrar em contato com a nossa produção para dicas, sugestões, para comentários ao nosso trabalho, aí na tela está uma forma de fazê-lo. www.senado.gov.br.tv Obrigado mesmo pela sua atenção. Até o próximo Cidadania. Tchau.